E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, continuo aqui fazendo o teste no microfone, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do novo áudio. Enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre capacete e a importância dele, a gente já frisou essas importâncias em alguns vídeos e o vídeo de hoje vai ser bem sobre isso. Roda a vinheta! Então pessoal, no vídeo de hoje, para vocês entenderem por que eu estou fazendo vídeo sobre capacete, de novo, Herbert, você já falou sobre capacete, você já frisou sobre isso, porém, tem muita gente que continua com aquela ideia, capacete de ciclismo não protege, capacete de ciclismo vai cair e não vai proteger. Porém, recentemente, faz duas semanas, eu caí um tom, acabei me enroscando com outro ciclista e a gente veio cair e eu vim bater, a primeira coisa que eu bati no chão foi a cabeça, então bati essa região, caí para esse lado, bati essa região, girou, o meu corpo girou no ar e eu bati com a parte das costas no chão, a parte da região da bunda mesmo e acabei trincando o sacro, para quem não sabe o que é o sacro, é aquele ossinho acima do cócci, então é um osso bem resistente e nessa pancada acabou trincando esse osso. Então assim, para vocês entenderem melhor, a cabeça, essa região que eu bati é muito mais sensível do que a região que eu bati o sacro e mesmo sendo mais sensível, o capacete me protegeu. Isso quer dizer que, se não fosse o capacete, eu não estaria falando aqui hoje com vocês, então eu trouxe aqui o capacete que eu usava para vocês entenderem melhor, então como eu falei, eu bati essa região, o capacete quebrou aqui e girei, então aqui também amassou o capacete, amassou essa região, pode ver que ele está até bem sujo aqui, a região que eu girei e aqui pessoal, aonde quebrou o capacete, então deixa eu tirar aqui, quebrou o capacete, né, então trincado dentro. Esse capacete pessoal, é bem interessante o Prevail pelo seguinte detalhe, o Prevail ele tem uma, então não sei se vocês conseguem ver aqui, um detalhezinho amarelo, esse detalhe amarelo é o que? É um sistema que a Specialized tem nos capacetes S-Works que faz com que proteja melhor ciclista, ou seja, no caso do Impacto, o capacete ele não se espatifa, isso aqui é um Kevlar que faz com que o capacete se mantenha a integridade dele, né, mesmo quebrando, nesse caso ele quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou a frente do capacete, enfim, então pessoal, é bem o capacete de bike, ah Herbert, eu vou ralar o rosto, vai ralar o rosto, porém, você não vai quebrar a sua cabeça e acontecer um dano maior. Aproveitando pessoal, eu fui pesquisar alguns capacetes, é, pra mim comprar, eu só tinha aquele, e acabei optando por esse modelo aqui, que é o Airnet, gostei bastante desse capacete, é um capacete bem leve o Airnet, apesar de ser um pouquinho mais pesado do que o Prevail, o Prevail, esse daqui ele tem 283 gramas, o Prevail ele pesa 115 gramas, né, então 215 para 283, eu gostei bastante do Airnet pessoal, pela aerodinâmica dele, então ele é um capacete bastante aerodinâmico, ele é bem ventilado, ou seja, a ventilação dele é bem eficaz interna, né, é, o, ele é bem parecido com o Prevail, pra quem olha atrás, então ele é bem parecido com o Prevail, só que a diferença dele pro Prevail, é que o Prevail, é, ele é mais fechado, então é um capacete um pouquinho, é, com menos ventilação, com menos entradas de ar, então gostei bastante desse capacete, é um capacete que, caso você vá trocar de capacete, quer um capacete bom, é um capacete que eu indico, acho muito legal o, o Airnet, o Airnet, gostei bastante desse modelo de capacete, muito show pessoal, e o outro detalhe do Airnet, é, tem muita gente que gosta de usar bonezinho e tal, às vezes por estética, o Airnet, ele vem com esse detalhe aqui, então o que que é isso aqui, Herbert, o que que é isso? Então, ele vem com a forração interna, você consegue trocar ela por essa daqui, que ela é como se fosse um bonezinho, né, no capacete, integrado, então você não precisa colocar o bonezinho separado no capacete, e ele fica com a estética, como se você estivesse rodando com o bonezinho, qual que é a diferença? Ele tem uma absorção de suor maior, então não deixa o suor ficar escorrendo no rosto, então nesse caso, ficaria assim, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, com, assim, assim, então fica parecendo que você tá de bonezinho, você pode usar ele pra baixo, pra cima, né, então é algo bem interessante, que eu gostei bastante, ele vem junto com o capacete já, esse acessório, bem legal pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é, nunca se esqueça, capacete na bike é muito importante, é, ah não, parece que não protege, protege, eu sou um, uma das pessoas que tive a infelicidade de provar que isso aqui realmente funciona, né, então, se você, seu amigo, seu parente pedala, ah, eu não vou usar capacete, mostra esse vídeo pra ele, fala, ó, aconteceu, é, isso vários outros casos, além de mim, já tem vários outros casos, esse é o segundo capacete que acontece, é, comecei a pedalar em 2009, no mountain bike, de 2009 pra cá, foi dois capacetes já, é, então assim pessoal, é algo que eu indico vocês usarem, mostre pros seus amigos, parentes, para que não aconteça algo de pior, vamos dizer assim, é, pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, por assistir o nosso canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, valeu por assistir, falou, até mais!